Boa noite. Boa noite. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Iaçu, Ivan Júnior. E imagens da convenção do PMB que lançou Clorisa Linhares ao governo do Estado. O cenário político está no ar. O programa começando, o ex-prefeito de Iaçu, já aqui no estúdio com a gente, Ivan Júnior, vai conversar conosco sobre, principalmente, eleições 2022. Se você está ligado aí no seu celular, na internet, nas redes sociais, você já deve ter visto notícia de que ele vai ser o indicado candidato a vice-governador governador na chapa com o Fábio Dantas. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui no programa de hoje. Participe do programa através das nossas redes sociais. Manda sua pergunta. Arroba Sena Político TCM é o Twitter. WhatsApp 8802-8979. E o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Participe com a gente. Boa noite, Von Núvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Inclusive, a SU, que também está acompanhando aqui o nosso programa. Ontem foi o prefeito, hoje o ex-prefeito. E a gente fala sobre eleições 2022, claro, com a sua participação e interação nesta edição aqui do seu programa de política de todas as noites, numa quinta-feira chuvosa, viu, Carol? Amanheceu o dia chovendo e até agora há pouco estava garoando aqui na Mossoró, terra da garoa. Está todo mundo impressionado com o clima de Mossoró hoje, com o tempo em Mossoró hoje. É realmente atípico, muito atípico. E eu confesso que eu prefiro calor, Vanuva. Prefere calor? Prefiro. Está muito frio, estou gostando não. É, tem que se agasalhar bem, né? No estúdio também estava bem mais frio hoje. E mesmo com chuva e todas essas articulações da política, o tempo tende a esquentar nos próximos dias aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró. No nosso Master TCM, o pessoal está dizendo que está um frigorífico. Está muito frio. Não, não queria estar aí no Master não, viu, galera? Terrível, Master. Vamos falar de Mossoró, de gestão. A prefeitura de Mossoró assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção do complexo viário, ligando a BR-110, a BR-304. O valor da obra é de 40 milhões de reais. Segundo o prefeito Alisson Bezerra, os recursos foram adquiridos em Brasília, através do ex-ministro Rogério Marinho. Ele disse que o processo do projeto está bem avançado e logo estaremos licitando essa obra que tem grande importância para a mobilidade urbana da nossa cidade. Foi o que disse o prefeito, através das suas redes sociais, aí as imagens, Carol Ribeiro, do momento da assinatura deste contrato. Uma importante obra de infraestrutura aqui por Mossoró. Já foi muito falada esta via de acesso entre a 110, saída para a Areia Branca, até a 304, sentido Fortaleza, que se construída, se finalizada, melhora muito ali o trânsito na rotatória do Termas. Não, na rotatória da Uferça. Da Uferça. De ligação ali entre a Uferça, o Erne, o bairro Van Rosado, Pintos, a própria Leste-Oeste. Então, vai melhorar bastante o fluxo naquela área. A rotatória do Termas precisa de uma obra, viu? Porque está tudo buracada também. Mas essa daí vai facilitar aquele acesso àquela zona aqui da cidade. Muito aguardada realmente. Se o prefeito Alisson Bezerra conseguir executar, vai ser muito positivo para a sua administração, para a sua avaliação e, quem sabe, daqui a dois anos, para a questão eleitoral. Então, vamos aguardar para ver desenrolar. Segundo o prefeito, o processo está adiantado. Então, deverá dar tudo certo. Para a população, realmente vai ser muito bom se a obra sair do papel. Vamos começar agora a nossa entrevista de hoje. Ivan Júnior, ex-prefeito de Açú, está aqui com a gente. E a primeira pergunta não tem como não ser essa, porque é o assunto do momento. O assunto do dia, na verdade, saiu agora, no finalzinho do dia. É ex-prefeito de Açú e agora pode ser anunciado como pré-candidato a vice-governador do Rio Grande do Norte. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvel. Boa noite a todos. Em relação à questão das eleições de 2022, estamos fazendo um trabalho interno do nosso partido União Brasil, onde tivemos uma reunião ontem, que estava liderada pelo senador José Agrippino, e ele vai estar conduzindo esse processo. E eu acho que amanhã vamos ter uma reunião definitiva para poder encerrar essa etapa em relação à chapa majoritária. Ontem nós falamos sobre este encontro do União Brasil. Nós, inclusive, comentamos aqui, mas hoje é justamente uma pessoa que estava lá, que traz essas informações. Não é consenso dentro do partido a indicação de um vice e a formatação de uma coligação com outros partidos? Olha, na realidade, o senador, o ex-senador José Agrippino, ele conduziu de uma forma muito democrática, escutando os pré-candidatos a deputado federal, onde esse trabalho foi importante, até para fazer uma análise de todo o cenário, como o União Brasil é um partido com a grande musculatura política. Não é só um grande partido por tempo de rádio, TV, mas é um partido que tem representações estaduais, regionais, partido bem distribuído no Rio Grande do Norte, com representação no Alto Oeste, na região de Mossoró, no Vale do Açú, na região central, na região metropolitana. Então, o União Brasil é um partido com musculatura política. E o ex-senador fez um trabalho de ouvir esses pré-candidatos para poder analisar o cenário também em relação ao estado do Rio Grande do Norte e tomar um posicionamento. Então, a grande maioria, 90%, o partido deliberou contra o atual governo do estado. Reprova também o atual governo, como a grande maioria da população, pela forma que está o Rio Grande do Norte. E a tendência do partido é caminhar junto ao pré-candidato a governador Fábio Dantas. Por que o senhor quer ser candidato a vice-governador ao lado de Fábio Dantas? Olha, na realidade, não é querer ser candidato. Na realidade, nós estamos aí para tentar ajudar o Rio Grande do Norte, buscar um estado melhor, buscar um novo momento. Eu acho que o Rio Grande do Norte vive um momento de muita dificuldade. E nós temos que arregaçar as mangas. Eu acho que nós temos um papel, principalmente quem é agente político, quem está aí na militância política, quem está no dia a dia. E a própria população, o trabalhador, o empresário, o funcionário público, está buscando um novo momento para o nosso estado. Se você fizer uma análise em relação ao Rio Grande do Norte com a Paraíba, onde já há alguns anos o Rio Grande do Norte sempre estava à frente, hoje já está, a Paraíba ultrapassou o Rio Grande do Norte. Nós temos aí outros estados, nem se compara, como é o caso do Ceará. A gente tem que mudar essa realidade. Então, eu acho que nada melhor do que você, se você quer mudar uma realidade, quer colaborar, é participar do processo. E a prioridade inicial do União Brasil era para as proporcionais, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Essa mudança de fazer parte de uma majoritária e de oficialmente apoiar um candidato ao governo do Estado e ao Senado. Modifique em que esta que era a prioridade? Olha, na realidade, na política, nós temos que ter posicionamento. Você não pode ficar neutro, você não pode ficar sem participar e tomar uma... E tem que ter uma posição. União Brasil, pela condução do José Agrippino, foi um partido que se fortaleceu, como eu falei há pouco tempo, muito. Um partido que fortaleceu nas suas chapas proporcionais tanto deputado federal como deputado estadual. É tanto que a União vai lutar para eleger de dois a três deputados federais e de três a quatro deputados estaduais. E com chances reais disso acontecer. E com isso, o partido, com essa musculatura política, o partido terminou criando uma situação que a chapa majoritária viu um partido importante para colaborar também no que diz respeito à questão de governo. Então, eu entendo que o partido foi procurado por demais candidatos, pré-candidatos a governador, que é a oposição atual ao governo, onde discutiu, se conversou. E, gente, eu posso dizer, eu tive a oportunidade de conversar com o Fábio e identifiquei nele uma pessoa que tem muito a colaborar. Tanto, eu vou dar um exemplo, o Vale do Açú, uma região muito importante para o Rio Grande do Norte, onde nós temos a produção da fruticultura, a castanocultura, o minério de ferro, o sal, o potencial turista do Polo Costa Branca. Isso aí tem que ser bem aproveitado. E hoje, praticamente, nós estamos abandonados o Rio Grande do Norte, principalmente naquela região do Vale. As estradas não podem escoar os produtos. E, Fábio, nós defendemos, a doutora Vanessa, que é pré-candidata federal, pelo Vale do Açú, no União Brasil, ela defende e eu apoio a questão de transformar o Vale do Açú na petrolina potiguar. E Fábio abraçou esse projeto e colocou isso no seu projeto de ação. E eu acho, como uma ação como essa de interiorizar as ações de desenvolvimento, isso é fundamental para que a gente possa sair dessa realidade que estamos hoje. E abraçando, observando, ele abraçou essa ideia, como abraçou ideias em outras regiões, eu acho que se identificou em buscar esse caminho estreito hoje com o Fábio Dantas. Vamos, então, fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa com o ex-prefeito de Açú, Ivan Júnior, aqui no Cenário Político. E aí